Eu vou para o laboratório Para fazer o bumbolo, veis? Amix, que é uma força que faz o bumbolo? Sim O que é isso? E aí 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 Que é isso? Por que ele pegar um pouco? O que é isso? Por que ele pegar um pouco? Eu acho que eles voltaram, porque eles foram distrustedes, mas agora eles veem você. Eu acho que eles voltaram agora, porque eles estão sechando em um outro. Eu acho que eles voltaram. 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, Ficou Wow! Nós temos conseguido pontos com o Bloodhound! Eu me quedo com o Bloodhound por aí Oh meu Deus! Eu acho que eles estão lá! Eu vei eles! Sim! Yeah! Wow! Oh! 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 Ele está em casa! Eu não tenho a CQ! Eu estou em casa! Não! Você está em casa? Vamos! Oh my god, he's so low. He's just one fuse. He was just one guy. Não me lo puedo creer, pio. I thought it would have been an attack on my heart, you know? You're going to compete in the Jukka. Joder. No? No. Why? Why not? Because I don't have time. I don't know anyone. I don't know anyone. Marcas como FA. The free agent. Se tira loba, no? Se tira arriba, se tira arriba. Hay otro abajo, hay otro abajo. Ahí va, 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 va. Joder. Aguanta Vicky, esta es una. Casi crack. Va, crack, va, crack. Va, ya. Se le pega. Una partida, otra partida. Qué queréis hacer? Yo les puedo tirar ulti. 92 a 1. Oh, ya, oh, ya. Eso me ha rozado. Quédate y... Allí va. Quédate. Waaat, 132. Jajaja. Con la L-Star que le he pegado. 40, crack. Pongo aquí la bubble. Uno knock, dos, dos. Wow. Wow. Uoow. Subo pa'arriba del tirón, chaval. LOL. Ok. Tu main DB de confianza. Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. Una ha dropeado. El otro se ha pirado. No. Aqui! 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 Detrás da piedra! Ok! Está na bala! Dale Biggie, com essa arma! Está rotissima! No lo veo tio! Oh meu Deus! Buena! Está indo com jumpa? Cada vez que se le vai Eu tenho ulti Ai Vicky Por aqui, a esquerda Inside, inside, inside Ou não? No 52 Buenas Estão? Estão aqui Eu os vejo Eu os vejo Motão Outro Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Um tiro, literal! Tuha, tuha! Madre mía, da puta lestard de mierda como pega, eh? Tienes paz, Vicky? Não, a vez aí no... Pásate Uau, a lifeline, reventadíssima Aqui, aqui Aqui? Aqui? O que é? Muerto? O outro team, o outro team? Arriba? Arriba, vou Vai, com eles? Não! Aplausos! 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 Aqui dentro! Se a metido dentro! Aplausos! Aplausos! No! Que me piso para el lab! Pressing aqui atrás! Aplausos! 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 Tem mandate that on there? Tio chase! Prime time andaps! Dalaкольку, derrot! Ta tak Aplausos! Tmo fumitado böyle. Aplausos! Aplausos! Eu vou me curar, eu vou me curar Wow, Naisu! Deus, que asco da este puto arma de merda, hein? E eu vou tentando rematar como uma filetinha Naisu! Que em verdade me puse a malestar para as risas E a estar super bem Oye, pouco se fala que eu faço mais dano que meus colegas, hein? Por primeira vez, por primeira vez en la puta vida Eu faço dano mais dano que meus colegas Não me lo creio, guau Boa, boa partida, boa partida, boa partida Muito boa